Estas imagens foram obtidas por ufologistas russos e tornaram-se públicas antes do fim da União Soviética através do Ministro de Defesa Soviético. Estas imagens foram gravadas na cabine de um jato, prestes a interceptar dois alvos desconhecidos. Aqui, vemos nitidamente dois alvos voando bem devagar. Certamente não se assemelham a aviões da aeronáutica ou comerciais, e nem outra aeronave que conhecemos. Esses contatos visuais com esses objetos jamais tiveram nenhuma identificação oficial. Esta cena foi filmada de um MiG-25 Fox Badge, arquivo cedido pelo governo soviético, mas conhecido como M-16 Falcon americano 200 metros à frente. O que acontece depois é que um novo objeto aparece atrás das nuvens e não é identificado. O OVNI simplesmente desce, desaparecendo entre as nuvens. Vemos aqui o avião americano, na mesma altitude que a câmera. Em seguida, o objeto que aparece atrás do M-16 surge por trás da aeronave, fazendo a mesma trajetória. Como todas as evidências observadas sobre OVNI são controversas, pesquisadores se esforçam para esclarecer esses fatos relacionando-os à sua verdadeira origem. E quanto mais espetacular a notícia, mais profunda é a verificação. Fui oficial da inteligência do exército por mais de 30 anos. Meu filho faz parte da Força Aérea Russa. Com certeza, em muitas ocasiões, a Força Aérea e a Marinha interceptaram naves que pensávamos que fossem de outros países. Mas não eram aviões como os que conhecemos, e não pertenciam a nenhuma nação da Terra. Não é mais novidade o fato de termos OVNI voando sobre nós. Muitas autoridades já têm estas informações. Elas são respostas para muitas coisas. No entanto, estas respostas são omitidas. Os soviéticos e americanos possuem pistas do que são esses objetos. Eu sei que é muito difícil segui-los, mas eles chegam bem próximo de nós, até 4 metros de distância. Mas os aviões que possuímos são incapazes de alcançá-los. Observe estes aviões. Aqui temos a visão de uma câmera instalada na cabine do piloto, desta vez de um M-21. É um ponto estratégico para visualizar o outro avião em alta velocidade. O que vemos é um objeto cilíndrico voador. E quando o avião se aproxima, o OVNI acelera numa velocidade incrível e desaparece. Vejamos novamente. Ali está o objeto cilíndrico com a mesma velocidade, quando de repente ele desaparece. Para alcançar essa aceleração, o piloto demoraria pelo menos de 8 a 10 segundos. Muitas experiências foram realizadas para identificar o objetivo filmado. Neste caso, a interceptação ocorre sem violência. Há várias aparições de objetos cilíndricos que estão sendo investigados. Eles têm uma aceleração impressionante. O tamanho deste aí é aproximadamente duas vezes maior do que o M-21. A tecnologia que nós e os americanos possuímos não nos permite atingir tal velocidade. Essas imagens são incríveis. Sei que os russos têm as mesmas dificuldades que nós. Sua artilharia é tão boa quanto a nossa, mas ambos somos incapazes de interceptar ordens. Sua tecnologia é superior. Por isso, ficamos em desvantagem. No começo dos anos 90, ocorreu um trágico acidente, no qual 21 aviões com pilotos de várias nacionalidades se apresentavam em território russo. Tudo correu bem até o momento em que um dos aviões perdeu o contato com a torre local e com outras aeronaves. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas era uma fatalidade. Este é o momento exato da colisão, seguida de um barulho ensurdecedor. Os dois pilotos morreram subitamente. O que deixou as autoridades entregadas é que se tratava de oficiais experientes, mas somente após uma investigação minuciosa, descobriram que a causa não foi acidental, mas que foram atingidos por um objeto desconhecido. que ainda não for dizem 2 riscos, mas deixou bem-vindo. Então, vamos lá. Ex